Fala, galera! Beleza? Bora ir para mais um vídeo! Vou ajeitar aqui meu feijão de vara ou vagem, cada um chama de uma forma, né? Plantei, tem umas falhas ali, tem um lugar que não quer nascido de jeito nenhum, porém, os que nasceram eu tenho que ajeitar, tá bom? Então eu vou aqui adubar, pegar uma terrinha neles, né? E vou estacar, passar o barbante neles também. Então bora ir para mais um vídeo agora, que é cuidando aí dos feijões, né? Então dá vagem, bora ir, vou mostrar para vocês os feijões e vou mostrar o que eu vou fazer. Bom, galerinha, é como um pé de feijão comum, né? Quem olha assim, porém daqui uns dias ele vai soltar lastro, né? E vai jogar para cima e vai subir, como se fosse aí a revilha, né? Ele vai trepar no barbante e vai chegar em cima aonde eu vou botar os esteios. Então eu vou aqui jogar um adubinho, tá? E eu vou chegar uma terrinha nele, vou botar aqui depois os bambus, fazer como eu fiz na ervilha, tá? É quase o mesmo processo da ervilha. Então bora ir cuidar aí dos feijões. Bom, galera, então bora ir cuidar dos nossos feijões ou da vagem, né? Vou colocar um pouco de adubo em volta de cada planta, né? Para que elas possam se desenvolver legal, para que eu possa colher aí uma boa vagem. Agora eu vou capinar, né? Chegar a uma terra dos dois lados, cobrir o adubo que eu coloquei. Isso vai dar firmeza nas plantas, né? Vai ajudar a manter a umidade também e vai pôr um pouco de matéria orgânica também. Fazer isso dos dois lados, né? Repetindo o processo aí do outro lado da carreira. E só em fazer isso, né? O ambiente já vai mudando totalmente. Depois de ter dado a terra e adubado, fiz os buracos aí com a alavanca, cortei os bambus. E agora estou colocando os bambus nos buracos que eu fiz. Não filmei fazendo tudo isso para o vídeo não ficar longo demais, né? Então é isso daí. Agora eu vou colocar aqui os bambus que vão sustentar aí, no caso, as minhas plantas. Para depois fazer a outra parte do processo. Próxima parte do processo, amarrar o arame em cima aí de um bambu no outro, nas três carreiras, tá? Não vou filmar mostrando, passando em tudo, para encortar também um pouco o vídeo. A intenção é mostrar para vocês um pouco do dia a dia, mas não deixar o vídeo longo demais. Depois de colocar do arame, agora eu estou colocando um fitilho embaixo, né? Amarrado nos bambus, bem pertinho do chão, para que eu possa passar o barbante do fitilho até o arame em cima. É muito legal poder passar coisas simples e mostrar coisas simples do nosso dia a dia para vocês, né? Algumas pessoas não imaginam como algumas coisas são feitas, então é bom mostrar. Agora eu vou passar o barbante debaixo aí do fitilho até em cima no arame. E vou fazendo assim, repetindo o processo de pé em pé de feijão até terminar todo aí o quadro. Aqui está ficando um pouco alto, porém depois eu vou botar uma estaquinha abaixando um pouco aqui o fitilho, né? Para que fique certinho aí da forma que eu quero os pés de feijões possam aí subir, né? E firmarem da forma que eles precisam para que eles se sustentem, né? E se desenvolvam e produzam bastante feijão. Eu falo feijão, gente, que eu acostumei a falar feijão de vara desde criança, não vagem. Às vezes eu falo vagem também. Então assim, mostrando para vocês aqui o que eu fiz naquela carreira, só que porém de outro ângulo, né? A gente vai embaixo, passa no pé de feijão, sobe e passa no arame. E assim a gente vai repetindo o processo em todas as plantas, como eu disse. Até terminar aí todo o quadro que a gente plantou, né? Para que, como eu falei, as plantas se desenvolvam legal e produzam aí com facilidade, né? E em quantidade. A gente se sente quase uma aranha. Bom, galera, então fica assim, ó. Feijãozinho passado barbante e estacado, tá? Algum local eu passei assim sem ter nada, porque eu replantei, né? Onde falhou. Então é isso daí. Agora é só esperar aí crescer, manter a adubação e fazendo agora o resto tudo direitinho, né? Como é que tem que ser feito. Bom, galera, então é isso daí, ó. A vagem ou feijão de vara, né? Passado aí o barbante, estacado no caso, né? É adubado, capinado, todo prontinho. E aí eu vou mostrando para vocês agora desenvolvimento. Agora é só ir rigando, adubando, né? Vendo se vai aparecer alguma praga ou não. E eu vou mantendo vocês informados e vou mostrando aí. De vez em quando vou fazer algum tour aqui na horta, né? Mostrando como que está algumas coisas, alguns problemas que surgirem. Ou se não surgirem problemas, melhor ainda. Floração, produção, colheita. Vou mostrando isso tudo aí para vocês, tá bom? Então é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Abração. Tamo junto. Tchau. Tchau.